olá sejam muito bem vindos ao meu canal hoje meu povo estamos falando sobre a evolução das aves eu já tinha feito um vídeo sobre o rouska raptor escolhei um money raptor que é do grupo de para aves não aviano e que demonstra a sua evolução com os dinossauros como todo bom dinossauro que é aviano esse não era porém se você gosta do nosso conteúdo deixa seu like e comenta e compartilha o vídeo encontraram o patossauro o rousk raptor escolhei que é um animal que é bastante curioso pela sua pelo seu bico de pato a sua de vingos desenvoltura trata-se do rouska raptor escolhei uma criatura que andou pela terra há mais de 70 milhões de anos que deixou um verdadeiro tesouro arqueológico recém descoberto o fóssil esquerdo excelente estado praticamente completo encravado em uma pedra que permitiu palenteólogos descobrir detalhes sobre as mais curiosas e interessantes criaturas do passado de tamanho similar a um peru coberto de pena o rouska raptor escolhei vivia entre a água e a terra na região onde a mongólia as características de seu esqueleto mostram que ao mesmo tempo o animal era capaz de passar longos períodos em terra de nadar com facilidade e desenvoltura com habilidade para caçar em ambos os meios quando ela viu o fóssil pela primeira vez ficou em choque disse a própria andréia cal palenteóloga da universidade de bolonha uma das autoras da pesquisa derivada da descoberta animal o fóssil estava completo lindamente preservada ao mesmo tempo era tão enigmático e bizarro com a mistura inesperada de caráter estranha e o mais excitante desafio para uma palenteóloga afirma ela tão estranho quanto o próprio animal foi a maneira que o fóssil foi de fato revelado passado 70 milhões de fóssil preso em uma pedra esqueleto foi descoberto provavelmente no passado recente retirado da mongólia para a china para depois chegar ao mercado ilegal de fósseis na europa um revendedor honesto cujo sobrenome escolhe ele é acabou batizando o animal em homenagem como foi informado do fóssil teve acesso ao tesouro do palenteólogo que só assim pode realmente assegurar a descoberta da ciência que assim agora pode não só estudar ainda mais incríveis detalhes da evolução na terra como confirmar mais uma vez quando estudo espécie planeta irão sempre surpreender a todos e trata-se da evolução das aves a partir dos dinossauros é um assunto que tem recebido grande atenção dos entes parenteólogos divertebrados no entanto a evolução inicial dos paravianos o grupo contém pássaros e seus parentes dinossauros não avianos mais próximos permanece muito pouco conhecida mas os membros mais basal de uma linhagem para viana os dromiosaurídeos já apresentam plano corporal e diferenciam substancialmente de seus parentes não avianos não para avianos mais próximo recentemente dromiosaurídeo rascaraptor escolirei foi descrito no cretácio da mongólia rascaraptor possui numerosos dentes pré maxilares não serrilhados um postro pari rostral com sistema neurovascular desenvolvido pescoço alongado antebraço de proporções bizarras é um centro de massa deslocado do prefácio diferido marcadamente de outros paravianos uma reavaliação da anatomia tafonomia configuração ambiental em posição filogenética de h esculiei com base nas comparações adicionais com outros mani raptorans sugere que em vez de indicar que era psívoro semi aquático o plano corporal deste dinossauro apresenta características amplamente distribuídas entre mani raptorans em alguns casos intermediários entre as condições de dromiosaurídeos crado relacionados não encontro evidências de um estilo de vida semi aquático de rascaraptor uma reavaliação filogenética de rascaraptorini coloca um crado irmão de unem lagine indicando as características psívoras também um crado irmão de unem lagine indicando características bizarras de unem lagines anteriormente interpretadas como evidências de psivoria também pode apresentar um mosaico de características presiomórficas derivadas intermediárias anatomia do rascaraptor revela que os dromiosaurídeos ainda possuíam muitas características encontradas em crados mais basais que mani raptorans e celulossauros incluindo alguns que podem ser ligados à herbivoria em vez de ser psívoro semi aquático rascaraptor era um dromiosaurídeo basal mostrando características de transição a linhagem de dinossauros incluindo pássaros parentes próximos é conhecida como mani raptora inclui variedade diversificada de trodontídeos dromiosaurídeo com gás de foice plano corporal ancestral de mani raptor parece ter sido adaptado para para onívoros ou herbívoros mesmos membros mais basais dromiosaurídeo bizarros ou neigeris gonduana possuíam crânio comprimido médio lateralmente o mandíbula repleta de dentes de zifodonte recurvados e centro de massa deslocado para trás equilibrado por uma cauda longa e uma garra de foice alargada dos pés recentemente cautiel descreveram dromiosaurídeo rascaraptor esculei dos epóssios creta superior da mongólia encontraram este novo gênero de dinossauro de dois outros dromiosaurídeos asiáticos macacala homogavi e rugampis perlei formaram crânio na base de dromiosaurídeo que chamaram de house raptorine cal et hall descreveram o plano corporal bizarro de house caraptor ele sugeriu ser adaptado para estilo de vida semi aquático e ictiofago para esta ecomorfologia hipotética de house caraptor estiver correta ela tem grandes implicações para a evolução de dinossauros semelhantes a pássaros como house caraptor esculei apresentando o primeiro mani raptoran aquático não aviário e sugerindo que o estilo de vida ancestral dos dromiosaurídeo poderia ser aquele que ocorreu na água entre muitas características do house caraptor consideradas as adaptações para estilo de vida aquático por cal et hall 32 são aqueles que eles consideram que representam convergência entre h esculei e dinossauros não aviários semi aquáticos aves marinhas crocodilianos tartarugas e répteis marinhos dada importância aos house caraptor escolhi lei o dromiosaurídeo basal para a compreensão da evolução do plano corporal dromiosaurídeo é um nível de diversificação ecomorfológica que ocorreu ao longo da transição dinossauro ave uma avaliação mais profunda de anatomia da espécie primordial aqui apresenta extensa reavaliação de supostas adaptações semi aquáticas de house caraptor com base em comparações detalhadas com representações eclado longo caos de mani raptor uma análise filogenética revisada apesar de aparente aberração do esqueleto de house caraptor virtualmente todas características distintivas deste taxon cauchetial sugeriram que indicadores de ectofagia é uma ecologia semi aquática são comuns entre os mani raptores e outros dinossauros semelhantes a pássaros muitos são provavelmente preseomórficos para mani raptora ou crados menos inclusivos outros parecem representar características homoplásticas que nem sozinhas nem juntas podem ser consideradas fortes evidências de um modo ecológico único em house caraptor em vez de ser psívoro semi aquático house caraptor é provavelmente representativo de transição morfológica do plano corporal ancestral dos mani raptorans para aquele que caracterizou os drômeos saurídeos anatomia comparativa de house caraptor o house caraptor possui um conjunto de características aberrantes que juntas produzem calplan superficialmente diferente de outros terópodes paravianos conhecidos como house caraptor foi originalmente interpretado como drômeos saurídeo paraviano sua morfologia foi diferenciada dos demais membros dessa linhagem que são todos terrestres e arbóreos no entanto a anatomia do house caraptor não foi sensivamente comparada com mani raptorans não paravianos o que deve ser feito para cada posição filogenética basal do taxon dentro do drômeos saurídeo e para aves em geral 32 abaixo está revisão abrangente da anatomia comparativa de house caraptor muitos dos quais apoiam a reavaliação crítica da hipótese de que esse taxon era piscavore aquático essa reavaliação é baseada em uma extensa revisão de literatura e no exame da primeira mão de várias espécimes neurovasculatura rostral uma característica usada para sustentar o estilo de vida aquático no house caraptor é a presença de um extenso sistema de canais neurovasculares na pré-maxila desse taxon essa carteira se apresenta em variedade de tetrapodes piscívoros semi-aquáticos incluindo crocodilianos como cao etiai observados sem sistemas neurovasculares também não encontrados em uma variedade terópolis terrestres embora a house caraptor foi diferenciada em outros terópolis por possuir um sistema neurovascular rostral não interamente restrito às porções laterais da pré-maxila neurovasculatura rostral que estende sobre a superfície dorsal do corpo da pré-maxila os membros basais a maioria dos outros claudos maniraptoram no teresinosauro basal jangossauros as pré-maxilas não cobertas por forames neurovasculares que estão presentes tanto na superfície lateral da pré-maxila quanto na porção medial da superfície dorsal incluindo a fossa subinarial cada osso teresinosauro mais derivado erlicossauro a mesma morfologia onde as pré-maxilas abrigam forames neurovasculares e ambas superfícies lateral e medial dorsal está claramente presente para varreduras claras de pré-maxilas de erlicossauros ornitomimosauros basais xenossauros também mostram forames neurovasculares em superfície lateral anteriormente a subnarial subnarial das suas pré-maxilas embora observe nível de ausência de qualquer neurovasculatura clara no crânio exterior de Eching que como em teresinosauro para as quais a pré-maxila são conhecidos por exemplo de diangossauros erlicossauros foram expandidos lateralmente no deinocheiros ornitominossauros deinocheiros numerosos forames neurovasculares estão presentes no medial dorsal anterior e lateral da pré-maxila relacionado a garudiminos uma distribuição semelhante aos forames está presente essa distribuição de forames de superfície anterior lateral dorsal pré-maxila está bem documentada para ornitomimos garimimos estrutiluminos ornitomimos sinortimimos pré-maxila dentados onde a rampoteca está presente e desenvolvida da neurovasculatura da neurovasculatura no alves ralçal mais basal do a pré-cheiros os forames neurovasculares estão presentes na superfície lateral anterior medial dorsal do corpo da pré-maxila como outros alversauros terópodes as pré-maxilas dos ovihoptasauros basais definidos onde o crânio é apresentado apresentam distribuição semelhante aos forames em incisivossauros galtieri e caudipteryx zoe numerosos forames estão espalhados ao longo da superfície lateral da pré-maxila com forame maior ventralmente extremidade anterior na narina e estaxon os crânios da taxa são moderadamente totalmente esmagados que significa que é uma compreensão precisa da distribuição dos forames da pré-maxila não é atingível este também é o caso dos bizarros escansopterigios que podem ser ovihoptasauros basais ovihoptasauros caegnatoides numerosos forames neurovasculares estão presentes na superfície da pré-maxila como nos ornitominossauros numerosos forames neurovasculares também estão presentes em superfície lateral anteriormente ventro anterior no dentário em alguns ovihoptasauros portanto há presença de forames neurovasculares de porções laterais presente da dorsal exposta da pré-maxila encontrada em membros basalizados de ornitomimossauria teresinossauro alvare saura em membros intermediários de derivados de ovihoptasauros prejudicando caoetial afirmação de um sistema neurovascular presente em superfície dorsal além da lateral pré-maxila distingue house raptor de outros maniraptores como essa característica está presente nos membros basal intermediários e derivados de todos os principais graves de maniraptorans e maniraptorformes não paravianos maniraptora mais ornitomissauria é provavelmente presiomórfico em relação a maniraptora é secundariamente perdido dentro de dromesaurídeos mais derivados de house caraptor além disso é importante notar que a presença da neurovasculatura extensa não é exclusiva de formas semi-aquáticas a presença de neurovasculatura extensa foi usada anteriormente para sustentar o estilo devido a semi-aquático em espinossauro anatomia rostral de terópsiloselecionados rostrum housecaraptor após cao etial na vista lateral dorsal rostro e erlicossauro mais após lauter glider vista lateral e dorsal pré-maxila parirostral housecaraptor difere de outros dromiosaurídeos por possuir pré-maxilas baixas expandidas lateralmente prati-rostral que contém extensa sistema de neurovascular neste taxon cao eti-rai fizeram comparação mais derivada dos oviraptorídeos e caegnatídeos baseados nos dentários alargados e mediolateralmente as pré-maxila dromiosaurídeos além de housecaraptor se você gosta do nosso conteúdo deixa seu like curta compartilhe um grande abraço a todos abraço todos